Oi, oi... Hahahaha Porra Filha da porra Filha da porra Dessas porra me deixa fofa Mas que falta de respeito Elas bebe do nosso compos submissions E ostenta com nosso Darroba bora pros cara, ajoelho e paga uma mamada Darroba bora pros cara, ajoelho e paga uma mamada Darroba bora pros cara, ajoelho e paga uma mamada Ai eu tô mal, eu tô mal, não tô legal Pra me melhorar bem mais rápido Bota a chanta no meu pau Bota a chanta no meu pau Bota a chanta, não tá chanta, não tá chanta no meu pau Acho que o carro vou desmanhar Tinha tanta pesa no pau Tinha tanta pesa no pau Bota a chanta, não tá chanta, não tá chanta Bota a chanta no meu pau Porra Filha da puta Caralho Filha da puta Dessas porra me deixa frio Mas que falta de respeito Elas bebe do nosso compão E ostenta com nossa Darroba bora pros cara, ajoelho e paga uma mamada Darroba bora pros cara, ajoelho e paga uma mamada Darroba bora pros cara, ajoelho e paga uma mamada Ai eu tô mal, eu tô mal, não tô legal Pra mim melhorar bem mais rápido, bota a chata no meu pau Bota a chata no meu pau Bota a chata no, tá chata no, tá chata no, tá chata no meu pau Acho que eu vou desmanhar, de tanto peso no pau De tanto peso no pau Bota a chata no, tá chata no, tá chata no, tá chata no meu pau Porra, vai filha da puta Caralho, filha da puta De pedazinho tá davando Caralho, filha da puta Caralho, filha da puta Caralho, filha da puta